Onde deveria ser um local de descanso e passeio para turistas e apreciadores da natureza em Maringá, está virando ponto de tráfico de drogas da cidade. Em patrulhamento, a polícia militar conseguiu prender, nesta madrugada, por volta da 1h40, Cleberson Inácio de Araújo, de apenas 18 anos. O jovem estava na rua José Pedro Grande, no Parque das Grevilhas, em atitude suspeita, quando a PM resolveu abordar o rapaz. Com o jovem, foram encontrados 222 gramas de maconha, balança de precisão e, segundo ele, teria pago 200 reais pela droga. Você foi preso com droga, cara? O que aconteceu? A droga era sua? Não. A polícia pegou com você? Pegou onde a droga? É para o uso, aquilo lá, para a venda, o que que era? Agora, Cleberson, de apenas 18 anos, terá que acertar as contas com a justiça atrás das grades. Cleberson, de apenas 18 anos, terá que acertar as contas com a justiça atrás das grades. Cleberson, de apenas 18 anos, terá que acertar as contas com a justiça atrás das grades.